Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sábado, sábado de aleluia, né? Mais um sábado de aleluia, luz e paz aí pro seu coração. Muita luz e paz pra sua vida. Gente, durante os últimos 12 dias, eu trabalhei com o pessoal, né? Que assistiu à noite as lives do Espiritualidade de Consciência, do nosso projeto VIP. Você sabe, né? Vida e Messa em Positividade, nosso projeto, pra todo mundo ficar animado e feliz. As 12 leis espirituais da prosperidade. E de todos os pontos que nós trabalhamos, alguns deles me tocam muito e chamam a atenção. Nós falamos da lei da doação, do eu posso, do eu mereço. Falei muito da lei da superação. Falamos sobre a importância do foco, da clareza. E ontem eu fechei, essa série, ela terminou ontem, falando sobre a lei da confiança. E eu queria conversar um pouco com você agora sobre a confiança. Você confia realmente em Deus? Você confia realmente em você? Você confia realmente que existe um fluxo divino no qual você está interligado e que todas as coisas acontecem e que você pode realmente descansar no sentido de fazer sua parte enquanto você aguarda o seu retorno? Pois é. Muitas vezes, meus amigos, na vida, nós queremos grandes resultados, mas a gente se esquece que alguns detalhes vão fazer a diferença. Deixa eu explicar isso melhor. Vamos imaginar que você compra uma televisão ou uma geladeira ou, enfim, qualquer aparelho eletrônico que você queira muito, 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 certo? Vamos só criar uma situação aqui. Vamos imaginar que esse aparelho seja muito caro, uma coisa muito, sei lá, bonita, grande, não sei, complexa, interessante. Você pagou muito, muito dinheiro nesse aparelho. Aí ele chegou na sua casa e está lá. Ninguém na sua rua tem esse aparelho que você comprou. Aliás, ninguém na sua cidade tem esse aparelho que você comprou. Só que, de repente, você o tira da caixa, liga lá no botão de ligar, né? E ele não liga. Aí você toca, toca, liga, liga, liga e ele não liga. Você chacoalha o aparelho e fala, não é possível, eu paguei caro nesse aparelho. Ele chegou agora e não funciona. Aí você vai e liga para a assistência técnica. Aí, depois de muito tempo, o pessoal da assistência técnica vai te visitar e você está irritado, chateado, né? Você pagou caro no aparelho, ainda demoraram. Aí chega o rapaz da assistência técnica, olha o aparelho de um lado, do outro, de cima, de baixo e fala, senhora, senhor, mas não tem nada errado. Ele está perfeito. Ele fala assim, mas não liga. Aí você vai lá, clique, não liga. Aí o homem olha para você como se não estivesse acreditando, né? Ele olha bem no teu olho, assim, tipo assim, ela está fazendo isso mesmo na minha frente, ele está fazendo o que eu estou pensando que ele está fazendo. Está vendo? Não liga. Aí ele olha para você na maior delicadeza e fala, senhora, ou então senhor, não está na tomada, você tem que ligar na tomada. Aí você, ah, esqueci. Está entendendo onde que eu quero chegar, não? Aí você liga na tomada e o aparelho sempre esteve funcionando. Quer dizer, faltou o detalhe. Gente, confiança, entrega em Deus, é ligar na tomada. É você ligar a sua tomada. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente faz tudo certinho, né? A gente reza, lê o evangelho, semana santa, a gente foi na missa, foi no culto, né? Foi, desculpa, foi mentalmente, né? Porque agora a gente não está saindo. Mas se fosse um período normal, ter ido na missa, no culto, na casa espírita, muita gente com certeza reza nas suas casas. Faz tudo certinho. No sentido de eu quero me conectar com Deus. Aí, esquece só de ligar na tomada. O que que é ligar na tomada? Confiar. Gente, não basta a gente pedir a Deus por algo, não basta a gente acreditar que Deus pode nos ajudar. A gente tem que confiar. Na confiança, a nossa preocupação desaparece. Essa é a diferença. Porque quando você fala, eu confio em Deus, mas você continua preocupado, você preocupado, você não confia, né? Você está mentindo, concorda? A energia que a gente emite para o universo é de preocupação, é de insegurança, né? De confiança. Quando a gente fala assim, ah, não, eu confio que tudo vai dar certo, mas você não perde o sono, você fica ansiosa, você fica ansioso. Não, você não está confiando que tudo vai dar certo. Você quer acreditar que tudo vai dar certo, mas você não confia. Então, meus amigos, descansar no Senhor, confiar em Deus, confiar na vida, quando a gente faz a nossa parte, é uma lei fundamental. Não é só da prosperidade, não, é do bom senso, para a gente poder alcançar o crescimento espiritual que a gente deseja. Então, aproveita sério esse período, esse sábado, né? De aleluia, de tantas reflexões que nós fazemos na nossa cultura, né? Judaico-cristã, e temos que fazer mesmo do que significa esse sábado. E lembre-se de confiar mais. Judas, que é recordado nesse sábado, enquanto encarnado à época de Jesus, infelizmente não confiou. Ele tinha o maior eletrodoméstico, pelo amor de Deus, entenda a minha comparação, né? Por favor. De todos os tempos do lado dele, mas faltou o gatilho da confiança. Ele não confiou que tudo aquilo que Jesus falava era aquilo mesmo. E por ele não ter confiado, ele se deixou levar pela tentação de traí-lo, achando, né? Que o reino de Deus seria mais rapidamente implementado se a população se revoltasse contra a prisão dele. Aí, no final das contas, ele descobriu que ele tinha feito errado, né? E acabou, infelizmente, se enforcando, não deu conta de lidar com o que ele tinha feito. Mas vejam só, bastava confiar. Então, meus amigos, vamos entender que a gente precisa confiar. Judas conviveu com Jesus, jantou com Jesus, orou com Jesus, esteve ao lado de Jesus, recebeu Jesus, deu um beijo em Jesus antes de Jesus ser crucificado. E, ainda assim, ele não entendeu a proposta do Cristo. Então, preste atenção. Às vezes, o que está te faltando é a confiança. Ligar o teu plug na tomada e você vai ver sua vida se transformar para sempre. Tá bom? E para falar em confiança, gente, se você está precisando conversar, está ansioso, ansiosa, tensa, confia no nosso grupo de voluntários, desabafa com a gente. Estou divulgando de novo um novo link aqui do nosso grupo de suporte, do atendimento fraterno via WhatsApp. Entra lá, tem um time inteiro querendo te ajudar, confia na gente. E se você confia na gente também para ajudar as instituições de caridade, você quer nosso apoio para te ajudar a melhorar ainda mais a sua vida, vem e venha conhecer o Uninamastê. Entre hoje e amanhã, a gente está abrindo as inscrições extraordinárias por causa da quarentena. E, puxa vida, tem tanta gente se inscrevendo, pessoal que está participando das lives. De repente, você também quer se beneficiar. Entra na nossa lista VIP, ainda dá tempo. Tá bem? Um beijo grande no teu coração. Luz, sempre luz e paz para você e sua família. E lembre-se, nessa Páscoa, confiança, uma das doze leis espirituais da prosperidade. Na minha opinião, talvez a mais importante de todas, porque sem ela, todas as outras ficam, de certa forma, obsoletas. Tá bom? Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto